Você acompanhou nesta semana aqui no seu jornal que o COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu manter a taxa básica de juros do país, a Selic, em 10,5%. A decisão marcou o fim do ciclo de cortes iniciado em agosto do ano passado e quem avalia agora essa decisão e seus impactos é a nova diretora técnica do Diese, Adriana Marcolino. Adriana, essa decisão do COPOM de não baixar mais os juros é uma decisão política? Pelos índices econômicos a taxa poderia ter caído? Boa noite. Boa noite, Diana. Boa noite a todos os que estão assistindo esse programa. Eu gostaria de recapitular um pouco o início dessa trajetória de crescimento da taxa de juros. Ela foi ali uma resposta ao crescimento da inflação logo após a pandemia. Só que, diferente de outros países, ela foi uma elevação muito rápida, num patamar muito maior do que outras economias que também estavam passando por processos inflacionários e ela demorou muito tempo para cair. Nesse momento, agora, a gente tem uma outra questão para lidar, é que os Estados Unidos subiu os juros e isso atrai dólares e tem impacto na nossa taxa de câmbio. Então, é uma das armadilhas do financiamento brasileiro que precisam ser enfrentadas. Agora, quando o Banco Central justifica, particularmente na figura do presidente do Banco Central e muitos analistas de mercado, quando eles justificam essa manutenção da taxa de juros em patamares bastante elevados, eles não tratam desse histórico passado e possivelmente de um erro no elevado patamar e depois na demora para baixar. Eles ficam falando sempre da questão fiscal do país, da necessidade de fazer reforma da Previdência, da necessidade de eliminar os pisos de investimento em saúde e educação. Desse ponto de vista, eu acho sim que tem um componente político na decisão do Copom, porque ao invés de enfrentar os reais problemas que o Brasil precisa, de financiamento, de crédito, de destravar algumas das armadilhas históricas do Brasil, eles, na verdade, propõem com isso aprofundar desmanche do Estado brasileiro e redução de investimento em políticas sociais. Adriana, quem está em casa vai acompanhar ainda hoje aqui no seu jornal que o Brasil bateu recorde de pessoas no mercado de trabalho no ano passado. Se a taxa parar de cair, isso pode atrapalhar a geração de empregos? Pode sim, porque a manutenção de uma taxa de juros elevada, ela tem como objetivo retrair a atividade econômica. Na medida em que ela retrai a atividade econômica, porque você não tem um crédito mais barato, não tem mecanismos de financiamento adequados ao crescimento do país, você retrai a economia e gera menos empregos. Então, sim, essa medida, ela pode reduzir a capacidade do país de gerar empregos. E essa decisão do Copom afeta o bolso dos brasileiros? Ela afeta na medida em que o crédito é um mecanismo importante para a realização do comércio, de vendas, da economia em geral, e na medida em que ele está mais caro, os produtos também chegam mais caros para o bolso do brasileiro, particularmente aqueles bens que são de maior valor e que para a população brasileira comprar a prazo é uma saída. Muito bom. Adriana, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no seu jornal. Parabéns, boa sorte aí na direção do Diese e eu espero que a gente possa te receber outras vezes aqui no seu jornal. Obrigada, Gerana, boa noite para vocês, um abraço e estarei novamente aqui em outras oportunidades. Com certeza, boa noite.